Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rafael da HD Segurança Eletrônica e nesse vídeo de hoje pessoal eu estou trazendo para vocês aqui uma questão bastante interessante que é o DVR não liga, o DVR fica reiniciando. Para você que já teve esses problemas pessoal eu vou ensinar para vocês como resolver aqui. Peço a todos vocês que deixem aquele joinha pessoal isso ajuda bastante o canal a desenvolver e ative esse sininho aí pessoal, logo embaixo aí esse sininho aí. Quando eu postar novos vídeos você vai receber esses vídeos de primeira mão e se inscrevam aí para também estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá deixa de enrolação. Então pessoal, vamos para o primeiro acontecimento desses defeitos que você tem que testar seu DVR. É o seguinte, na maioria dos casos o DVR fica reiniciando porque a fonte está com problema. Eu vou mostrar para vocês aqui a fonte do DVR essa aqui pessoal é a fonte do DVR. Quando essas fontes estão ruins, com algum tipo de defeito ou com um capacitor estourado dentro da fonte, o que acontece? Essa fonte não aguenta energizar o DVR e ele fica com a voltagem baixa e o DVR fica reiniciando toda hora. E também ela, em alguns casos, quem fazia esse reiniciamento era a própria fonte que não conseguia carregar os capacitores e não levava energia correta para o DVR. Então o primeiro teste que você deverá fazer é na fonte. Como você vai verificar se a fonte está ruim? É o seguinte, é um teste não é um teste muito fácil. Você deverá ter um multímetro para você testar quanto está saindo aqui. A atenção que deverá estar saindo aqui é 12V. Não pode ser inferior a 12V. Entendeu? Mas é o seguinte, para você fazer um teste mais eficaz com a fonte ligada na rede, você tem que estar com o plug ligado diretamente no DVR. Entendeu, pessoal? Para fazer isso. Como você faz isso? Esse teste você deverá plugar o plug no DVR. Você deverá rasgar esse fio aqui e aferir uma ponta de prova do seu multímetro no positivo e outra no negativo. Assim, com o DVR energizado, você pode ver a mudança, ou seja, as quedas, ou seja, diminuindo de 12V para 5V. Entendeu? Fazendo aquela alternação. Sempre, quando você colocar o multímetro, sempre tem que ter 12V passando por aqui. Não pode ser inferior a 12V. Entenderam, pessoal? Rasgue o fio e bota uma ponta de prova do seu multímetro no fio, no positivo e a outra ponta de prova do seu multímetro no outro lado. Entendeu? Esse é o primeiro teste que você deverá fazer. Então, eu vou... Então, vamos para o segundo teste que você deverá fazer no seu DVR. É o seguinte, eu já estou com o DVR aqui aberto, já sem os parafusos. Vamos abri-lo. Pronto, aqui eu já estou com o DVR aberto. Vocês podem ver que o HD já está no lugar. E vamos energizar o DVR. E, antes de tudo, se o seu DVR não está ligando, você vê que o monitor não está dando vídeo nenhum, esse vai ser o primeiro teste. Vamos ligar aqui o DVR. Pessoal, vocês podem ver que ali na frente tem uma LED, que essa LED só está piscando. Vou desligar aqui a luz para vocês verem essa LED piscando. Quando essa LED estiver piscando, é porque ela não está iniciando o HD. Ela está ligando e desligando, reiniciando o sistema. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês esse problema. Eu vou tirar o conector de energia do HD e vocês vão ver que o DVR vai iniciar o sistema. Vocês podem ver que a LED, lá na frente, ela já parou de piscar. Ela está estática. Estão vendo aí, pessoal? Vou desligar aqui. E vocês podem ver que o DVR já iniciou o seu sistema. Estão vendo aí? Então, pessoal, é o seguinte, vou falar para vocês o que acontece com isso. Deixa eu focalizar aqui. Esse tipo de HD, pessoal, dá defeito muito rápido. E o que acontece, o porquê, Rafael, acontece e como identificar que o HD está dando defeito. Muitas vezes, é fácil de verificar isso. Porque assim, quando você vai puxar uma gravação, você puxa a gravação e o DVR, ele trava. Ele fica todo travado e você não consegue acessar mais as configurações. Você não consegue fazer nada mais no DVR. Você tem que ir lá, desligar o DVR, tirar ele da tomada e ligar novamente. Isso já é um índice que o HD já está ruim. O segundo índice que o HD está ruim é o seguinte. Na hora que você vai puxar uma gravação, você consegue puxar a gravação. Só que, muitas vezes, você vem puxando uma gravação para ver quem foi que fez alguma coisa. Aí, vem a pessoa andando ali na rua. Aí, você fica olhando a pessoa. De repente, a pessoa some do nada. Como se não fosse gravado naquele momento. Ali, já é outro índice que o HD está com defeito. Entenderam, pessoal? E, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Existe uma grande diferença em HD para computador e HD para DVR. Cuidado para não se confundir, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo, até eu coloquei uma coisa bastante interessante. Esse HD aqui, pessoal, da Seagate, ele não é um HD específico para DVR. Entenderam, pessoal? O HD para DVR é aquele HD da Seagate 3.5 Video. Que é um HD desenvolvido exclusivamente para DVR. Também temos o HD da marca Purple, da WD. Que é um HD muito bom que temos aí no mercado. E é isso aí. Se você colocar um HD de computador em um DVR, ele não vai durar muito tempo. Ele vai vir a queimar, dado qualquer tipo de defeito. Entenderam, pessoal? É isso aí. Então, pessoal, cuidado aí. Fica mais barato você colocar um HD de computador no seu DVR. Mas não vai durar por muito tempo. E ele não vai estar gravando tudo corretamente. Então, você perguntar. Ah, meu HD está gravando tudo certinho. Está lá aparecendo a mensagem de gravação. Está gravando. Está funcionando. Eu puxo a gravação e ele vem. Mas o seguinte. Ele não está gravando como deveria. Entendeu? Porque muitas vezes os quadros se perdem. Entendeu? E ele não grava. Ele não aguenta essa alta capacidade de gravação e reprodução. Porque quando você vai puxar uma gravação. Ele também vai estar gravando naquele mesmo tempo. Entenderam? E ele não foi projetado para isso. Por isso que existem os HD especificamente feitos para DVR. Cuidado aí, pessoal. Para não se confundirem. E vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. E até mais. Próximos vídeos estarão aí. Ative o sininho para receber as novas informações sobre os próximos vídeos. E dê um joinha e se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.